Olá e comercizeiros, uma quantidade absurda de pessoas tem me pedido para criar conteúdo aqui sobre como vai funcionar agora a questão de devoluções de produtos que estão no fulfillment do Mercado Livre. Eu confesso que ainda não gravei esse vídeo porque eu estava realmente pensando galera, porra, será que vai ser uma boa para a gente que é vendedor, será que não vai ser, tá? E confesso que também não consegui chegar a um veredito final aqui galera, quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu sempre dou a minha opinião, eu nunca fico em cima do muro, dou sempre a minha opinião e opinião é uma coisa que muda também né galera, vai fazer 3 anos que eu comecei a criar conteúdo aqui e algumas coisas que eu falei no passado hoje eu já discordo, né? Então assim, eu acho bem interessante que a gente entenda isso, sempre que a gente assiste um vídeo antigo entender né, sempre que a gente assiste um vídeo ver a data né, entender que aquilo lá talvez fizesse sentido para a pessoa naquela época não necessariamente vai fazer depois né, então eu acho que isso pode acontecer nesse vídeo né, a gente só vai ter certeza se a coisa vai ser boa ou não na prática mesmo né, no dia a dia, mas eu vou, enfim, vou mostrar para vocês tudo o que vai acontecer e claro, vou dar a minha opinião mesmo, eu não tenho medo de dar a minha opinião, inclusive igual eu citei tem opiniões que eu já dei aqui que depois hoje eu já discordo, mas a opinião é isso galera, assim, eu nunca quis ser o dono da razão, muito pelo contrário, sempre dou o meu ponto de vista, o que que eu acho, o que que eu vivo né, o que a minha experiência me contou, não tenho medo de errar né, se errar, ah errei, eu venho aqui e faço outro vídeo informando né, a minha série de vídeos aqui galera, sempre a minha ideia foi ser um reality show né, de eu mostrar realmente tudo o que acontece na minha operação e se vocês pegarem os vídeos mais antigos, vocês vão ver que realmente tudo tem uma sequência, uma lógica, tudo o que aconteceu aqui, montei minha empresa, saí da empresa, montei outro, tudo vocês acompanharam aqui e é isso galera, não tiro os vídeos antigos, mesmo que ache que, ah não, isso que eu falei hoje não faz sentido, ou exagerei, eu não tiro, porque é o que eu sentia naquele dia, faz parte aí do meu reality show e não tem porque eu tirar isso posteriormente, então tá tudo aí, não sei se fugir muito do assunto né galera, vamos pro assunto desse vídeo, então eu vou mostrar pra vocês exatamente aqui o que que vai mudar e vou dar sim a minha opinião, conforme eu falei a minha opinião, não é verdade, não quero ser o dono da razão e nem sou né, inclusive eu quero que vocês também dêem a sua opinião aí nesse vídeo aí embaixo e pra gente ver né, será que vai ser bom ou ruim, a gente não tem escolha, será que vai ter ou não, vai ter, resta saber como trabalhar né, e com o tempo nós vamos saber se isso vai ser uma boa ou não, mas eu já vou dar aqui o meu achismo nesse momento e se você quer acompanhar toda a minha trajetória, o que que eu faço no dia a dia, conhecer aqui a empresa, tudo que eu tô fazendo me siga lá no meu também, no meu Instagram, porque lá eu consigo mostrar realmente o dia a dia, o que que eu tô fazendo, o que que eu tô comprando, o que que eu tô, enfim vocês conseguem ver isso tudo no meu dia a dia, lá no meu Instagram, me siga lá, então já enrolei pra dedéu, roda a vinhetinha, bora pro conteúdo desse vídeo então galera, olha só, isso aqui já tá rolando já com algumas categorias, tem um tempo, né, mas agora vai pegar boa parte, boa parte não, mas muita categoria aí que a galera vende bastante, né então, mas eu acho que vai realmente pegar uma boa parte das pessoas e vamos ler aqui, nós vamos entender juntos vamos ler tudo e eu vou opinando aqui e se precisar mostrando alguma coisa pra vocês como que vai ser isso, tá ó, então verificaremos as devoluções para cuidar do seu tempo e dinheiro não, não tá faltando aqui, tá aparecendo eu escrevendo isso, tá errado, não se preocupe com as análises de alguns produtos é, como, nossa gente, quem que escreveu esse trem aqui, puta que pariu não se preocupe com as análises de alguns produtos eletrodomésticos de moda, produtos pra, porra é, é, enfim, quem escreveu isso aqui tá precisando de realmente voltar aí pro segundo grau mas o que que ele tá querendo dizer é o seguinte, que a partir de agora eles vão fazer a verificação dos produtos que foram devolvidos no full então quando houver uma devolução de uma venda efetuada pelo full não vai retornar mais pra empresa como era até então isso pra algumas categorias, não vou chegar lá, tá pra boa parte das categorias e ao invés disso o produto vai retornar para o full e eles vão analisar o produto se o produto tiver ok, eles vão disponibilizar pra venda novamente tá, se não tiver ok, eles vão ter que retirar isso depois e a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco vamos andando aqui então sabemos que a revisão das devoluções pode demandar muito tempo de suas atividades comerciais diárias e também que, em alguns casos é necessária uma revisão imparcial para que o resultado seja o mais justo possível para as venda galera, sinceramente, não sei quem escreveu isso aqui também aqui não mas tá bem que eu vou fazer um vídeo e vou explicar pra vocês porque não tá dando pra entender muito bem aqui não por isso, decidimos receber e verificar pessoalmente no nosso centro de distribuição as seguintes devoluções dos compradores as seguintes devoluções mercado de centro de distribuição devoluções das seguintes categorias vamos ajudar lá o pessoal que escreveu isso aí porque ele não tá muito bom de português não celulares, notebooks, netbooks, tablets, ultrabooks e readers, smartwatches tv e monitores acessórios para áudio, computadores, alto-falante, fone de ouvidos fritadeiras, batedeiras, liquidificadores e cafeteiras tênis, bolsas, sandálias, bolsas e roupas botas, né produtos para casa ou seja, toda a parte de casa aí, né não sei nem e ferramentas, galera aí que me ferrou porque me pegou meu nicho é ferramentas então eu entrei nessa aí e galera, vou te falar que isso aqui deve pegar metade das pessoas aí sei lá, não sei mas parece realmente são nichos que tem muita gente, né igual moda, pô, gente pra caramba produtos pra casa, gente pra caramba ferramentas que eu tenho bastante pessoa também áudio e informática muita coisa, né bom, enfim como essa revisão funciona e como ela te beneficia depois que o comprador devolveu o produto vamos receber ele no assento de distribuição como eu tava explicando agora se vendeu pelo full, volta pro full quando o produto chegar vamos revisá-lo visualmente visualmente em até 3 dias úteis para identificar sinais de mau uso produtos diferentes acessórios ausentes não gente, não tem vírgula acessórios ausentes não reportados pelo comprador ou outros possíveis problemas sei lá se o produto não foi aberto e estiver em excelentes condições ele será reestocado automaticamente né então eu acho que isso teoricamente até então é uma coisa boa, né em vez de voltar pra cá pra gente ter que mandar pro full de novo a gente já volta pro full e vai ser reestocado mas vamos em partes se tivesse sido aberto e não for apto para venda vamos deixá-lo pronto pra você retirá-lo conforme achar melhor na sessão gestão de estoque full aqui tem dois detalhes importantes galera primeiro será que a pessoa que vai receber está qualificada realmente né pra poder analisar isso é uma pergunta importante isso porque vai saber né vai saber porque quando a gente conhece do nicho quando a gente conhece muito o trabalho quando a gente conhece o produto é fácil a gente identificar se o produto realmente está novo ou não será que a equipe do mercado livre estará capacitada a fazer isso corretamente eu acho que essa é a grande dúvida galera isso nós só vamos saber na real no dia a dia né então assim é uma coisa que talvez no futuro eu faça um conteúdo aqui falando se isso está funcionando ou não do jeito que a gente gostaria né mas é isso galera assim e a outra coisa é a seguinte vamos ler até o final eu li mais apressadinho aqui não li com calma não vi ele falando nada sobre custos de retirada desses produtos no full tá me falaram a boca pequena que será gratuito mas eu não vi isso aqui falando a gente sabe que retirar produto pro full é caríssimo nós mesmos agora acabamos de mandar sei lá 400 unidades por full ficou 45 reais o frete e aí uns kits que nós montamos aqui eles falaram não sim não podemos receber você vai ter que devolver aí tive que retirar pouca quantidade de coisa só que o frete pra retirar pra mandar tudo foi sei lá 50 reais falei agora 50 reais não lembro exatamente quanto pra devolver 160 reais né então assim vamos ver se tem essa informação aqui embaixo mas me falaram que não vai cobrar mais não sei observe que após retirar o produto você não poderá vendê-lo novamente pelo menos não como sendo novo já que ele não vai estar nas melhores condições aí aqui resta saber se ele sabe analisar bem porque as vezes vai estar eles não vão falar que não está igual esses produtos que eu mandei está mal embalado não estava mal embalado porcaria nenhum então assim é o critério deles lá é difícil é difícil bom vamos lá se necessário você pode entrar em contato conosco até 60 dias após informados o resultado da análise de produto para informar quaisquer problemas ou não conformidade tá mas como assim não entendi que tipo de problema ou não conformidade não sei porque ou ele vai voltar para o estoque ou você vai retirar para que você vai entrar depois em contato pode ser questão de taxa não sei não sei como é que serão as taxas de dia se ele não voltar igual não sei vamos ver não está falando aqui mas isso aqui achei meio sem sentido beleza caso o produto não cumpra as políticas de devolução vamos te dar o dinheiro de volta tá isso aqui é interessante tá é interessante porque por exemplo ah o cliente manda um tijolo de volta a gente sabe porque acontece isso manda o negócio todo estragar todo moído né é como eles que vão receber eles já automaticamente vão te dar o dinheiro de volta tá então isso aqui eu achei uma coisa bem legal galera isso aqui é bem legal tá vamos ver na prática como é que vai ser mas aqui está um ponto bem positivo disso tudo você encontra informações atualizadas e detalhadas sobre o resultado da análise no detalhe de cada venda tá então dentro da venda vai te falar o que vai acontecer beleza normal tá como pode diferenciar as devoluções que deve analisar das que o mercado livre revisa né é difícil é fácil diferenciar quem controla as devoluções as que tiveram o escudo verde abaixo da imagem do produto serão revisadas para o nosso centro de distribuição as que tiveram o círculo azul então está aqui explicando serão controlados por você como ainda não está rolando galera eu até olhei aqui minhas devoluções deixa eu ver aqui está vendo aqui essas aqui são as minhas devoluções que eu filtrei vou até adiantar um pouco o assunto aqui aqui nos filtros está vendo tem aqui devoluções com revisão do vendedor aí eu marquei todas aqui mas teoricamente vocês vão ver ali depois que vai ter também devoluções com revisão do mercado livre para mim não apareceu ainda mas nós vamos ver isso lá então eu filtrei aqui você vê que aqui por enquanto está no modelo antigo porque essa devolução o último motivo que foi em janeiro está vendo o que eu achei aqui então não mostra nada vou ter que tirar os dados do cliente aqui mas enfim depois vai ficar desse jeito que a gente mostrou aqui devolução a caminho o produto e vai ter a bandeirinha de falar quem tem que fazer a devolução você também pode usar os novos fios para diferenciar as devoluções que precisa de revisão que precisa da revisão do mercado livre isso aqui não apareceu para mim ainda mas como eu sou ferramenta já já vai aparecer observe que a análise de produtos recondicionados devolvidos e que foram vendidos no full isso aqui também não entendi observe que as análises de produtos recondicionados devolvidos que o cara abriu mexeu um pouquinho devolveu e que foram vendidos no full sempre retornarão para você a análise fica por sua conta ah tá isso aqui é para quem vende produtos recondicionados se você vende produtos recondicionados vai voltar para você tá isso aqui agora que eu entendi esse treino beleza como verificar o estado da devolução por parte do comprador para conferir os resultados das nossas revisões e ganhar tempo você pode baixar o relatório de devoluções no seu distribuição gestão de stock full pelo menos na opção relatórios de excel então vamos ver o que é isso aqui vamos aqui nos anúncios vamos lá e vamos no gestão de stock full então pelo que eu entendi aqui no gestão de stock full você vai vir aqui baixar relatório de estoque relatório de devoluções no centro de distribuição tá vendo imagino que seja aqui que você vai poder acompanhar vamos ver eu não tenho nada mas aqui você consegue baixar o relatório para você entender essas devoluções aí show galera então basicamente é isso vocês vão ver aqui que eles não falam nada sobre como que eu vou retirar essa mercadoria se eu vou precisar de pagar ou não isso é uma grande questão porque se você precisar a gente sabe que o frete é caríssimo para tirar um trem do full e aí vai ser complicado vai ter que às vezes esperar juntar lá quanto tempo eu não sei se eles vão deixar custos de armazenagem então ou você tira rápido ou porque até para você mandar e destruir o produto lá tem custo então sei lá quanto tempo se não tiver custo será que eles vão devolver um a um para a gente e se tiver quanto se tiver custo será que eu posso deixar acumular são questões aqui que realmente galera não foi respondida tá vendo são coisas que eu acho legal assim quem tiver essas informações galera vamos nos ajudar e coloca aí na descrição vou ver se também se eu tiver mais informações o feedback da galera aí do vídeo eu vou colocar na descrição aí também na descrição não galera desculpa nas perguntas aí do vídeo para a gente ir entendendo isso aí entendendo vai ter custo não vai ter custo será que essa análise vai ser bem feita tem uma galera de moda que já está que já está nesse esquema se alguém já tiver isso aí pode ir dando um feedback para a gente também a gente acompanhando então é isso galera assim de modo geral eu acho que é uma coisa boa desde que não cobre para a gente retirar né e desde que realmente eles façam uma análise criteriosa desses produtos que estão chegando tá então dado essas esses parênteses eu acho que pode ser uma coisa boa sim agora se eles não analisarem legal e se tiver custo para tirar aí cara tende a ser ruim mas só vou poder bater o martelo realmente usando né o mercado livre normalmente não joga para perder né galera então assim vamos ver vamos ver o que vai dar beleza sinto dessa vez não ser enfático na minha opinião porque realmente eu acho que a gente tem que aguardar um pouco mais e experimentar isso no dia a dia para a gente ver como é que vai estar beleza por isso que eu não queria fazer esse vídeo queria esperar um pouco mas muita gente me pedindo e tudo que eu faço é por vocês meus queridos e comercizeiros um abraço e até o próximo vídeo